Conta a história do brinde. E aqui a gente tá todo dia. Você quer contar? Conta a história do brinde? Faz o contato. Senta que lá vem a história. Um dia a Gisele tava no showroom em Alphaville, e ela já tinha acumulado um grande número de sacolas lá na Pio. Talvez a coleção toda ela tivesse pego. No mesmo prédio lá em Alphaville, onde a gente... Um showroom de semi-joias, que também é super bacana. A Gisele desceu só pra dar uma olhadinha. Não, então, já que ainda não deu a hora do jantar, o tio Pio ia chegar pra gente jantar juntos e tal. O tio Pio era o marido da tia Pio. A tia do Nicolas. Deixa ele me chamar de tia de novo, que ele vai ver. E a Gisele foi só dar uma olhadinha. De repente, a Gisele toca lá o interfone, eu vou abrir a porta, ela tá... Gente, sem mentira, assim, ela tinha de sacola. Sabe quando você vai empurrando a sacola, assim? O que as minhas seguidoras vão pensar de mim? Era daqui, aqui. Mas é que tava muito barata, gente. É. Me deu uma queridinha saudável, sei lá. Daqui, aqui. E ela chegou assim... A mulher nunca fez isso. E toda feliz. Deu de cara com o tio Pio. A primeira coisa que ela fez foi... A dente, menina. Tudo dente. Nossa, como o pessoal aqui em São Paulo é querido comigo. Meu Deus do céu. Eu não sou nem famosa. Mas deixa eu explicar. Mulheres do meu Brasil, que são casadas ou já foram. Eu fico com medo de qualquer marido. Não precisa ser o meu. Entendeu? Quem nunca escondeu uma compra num porta-mala? Quem nunca chegou pra uma cozinha, malocou numa dispensa e subiu... E fiou na bolsa. Fala assim, não preciso de sacola, não preciso enchir numa bolsa. Gente, quem nunca? Eu não sei como você fez pra chegar em casa com aquela sacola. Daqui, aqui, Gisele. Mas foi uma ocasião de brinde. De brinde? De brinde. E o tio Pio disse pra ela assim, não, tudo bem, fica tranquilo. Ela não sabe o que que é. Eu fico muito nervosa quando eu vejo o marido. Não precisa nem ser o meu. Eu fico muito nervosa. Eu já passei dessa fase, eu juro. Eu não faço mais essas coisas. Inclusive, hoje eu vou até mostrar as minhas comprinhas aqui na Pio. Vamos comprar? Vamos! Eu vou ganhar brinde também? Muito! Então, vai ser tudo brinde. Tudo brinde, viu? Gente, me fala qual mulher não precisa dessa sessão terapêutica, quer dizer, desse momento comprinhas, né? Porque eu não deixo de ser, né? Não, claro. É uma terapia. Aí, você tem uma amiga que é estilista e faz essas peças. Aí você faz como? Olha essa blusa aqui. Mas tem meu tamanho? Tem peixe aqui? Tem. A gente pega ela pra você. Então, vai ganhar brinde. Prepara essa. Essa aqui ficou super bonitinha em mim, hein? Ficou linda, linda. Você tá com preço pós. Isso aqui? Isso aqui tem que levar, isso aqui. Claro. Eu, hein? Rosa chiclete. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa é inverno. Ah, esse aqui eu fiquei de experimentar uma outra cor, né? Porque esse tamanho aqui talvez não role, né? E esse rosa, muito rosa, eu não sei pra mim. Não. Eu acho lindo, mas não sei. Esse não tem mais meu tamanho, né? Não tenho, não. Olha esse de Lorex. Será que esse M fica? Esse vestido dá pra você usar um pouco maiorzinho, colocar um cinto. Olha o vendedor. Você colocar um cinto, faixa aqui, ó. Dependendo do que você colocar no pé, hein? Já vendeu. Já vendeu, né? E dá pra você usar ele soltinho com tênis? Olha que legal. Levar a Fefe até o balé, faz aquela correria. Mas essa coisa do tipo, que a gente falou do tipo. Tipo, eu sou mais... Não sou baixinha, gente. Eu sou concentrada. Vocês entendem a diferença? Você podia dar uma dica, assim, pra mulheres que tem mais bumbum, como eu. Que tem uma coxinha mais grossa. Esse é um vestido que veste melhor. Esse é um vestido que serve pra qualquer corpo. A gente procura, geralmente, trabalhar com modelagem que atende qualquer tipo de mulher. É verdade. Óbvio que as mais baixinhas não vão se sentir tão bem quando colocarem uma saia midi. Agora... Eu uso essa saia, eu tenho essa saia. Esse é o ponto. Qual o problema de você usar essa saia midi com um sapato mais alto, se isso vai te incomodar? O recorte aqui na perna, no final da perna, perto do joelho, nunca vai te achatar. Não, essa saia veste maravilhosamente bem, inclusive, pra quem tem mais bumbum. Mas ela dá uma baita modelada, né? Ela dá uma baita modelada. Dá uma baita modelada. Esse vestido aqui, você tem pé? Esse vestido é o que eu tô usando. Você pode usar ele soltinho, não. Mas não tem a pasta. Ou a gente pode colocar ele com um cintinho, como eu coloquei hoje. Coloquei com um cintinho pra poder usar. Com tênis. E aí, quando eu quero usar de uma forma mais night, eu solto, ele vai ficar mais largo. Eu coloco lá o meu salto-agulha, um baita de escarpão, sandalhão. Tá vendo? Vocês estão reparando nas cores, assim, não tem estampa aí. Fica difícil pra mim, pra não comprar, né? E esse azul é lindo, né? É tudo de lindo. Ai, essa blusa aqui tem pé. Você separou pra mim? Ai, esse aqui que eu amei. Essa é uma malha muito legal. Esse tricô eu achei no máximo. É um tricô? É. É uma malha de... Eu achei uma super legal. É um tricô. Você tinha gostado dessa calça, né, Gi? Olha que legal. Olha que bacana esse look. Por mais que seja uma pantacor, olha que incrível. A gente tem um negócio aqui super legal. Olha. Pra você receber em casa. Olha que legal, Gi. Não é muito curto. Não é muito curto. Não é muito curto. Eu não gosto de short muito curto. É. Você sabe que a gente não faz short muito curto. É. Justamente pra poder respeitar o corpo de todas as mulheres, né? É. Porque assim, molhando parece. Mas realmente esse aqui eu já vejo que é um pouco mais curto. É. É. Né? Isso é maravilhoso, hein? Isso eu tenho. Isso aí que eu perdi. Parece que não tem meu tamanho. Olha que chiqueno. Isso é incrível, né? É. Essa é uma blusa que você consegue usar com a segunda pele por baixo ou sem nada. Olha que detalhe. Amei. Super incrível. Não. E é uma textura legal, né? Sim. Ele é quentinho, ó. É já pra um outro inverno, né? Essa segunda pele aqui você também pode usar. Tá na moda, né? Um top. Um top com ela. Ou um body lingerie, né? Uma coisa pra esses momentos mais de ousadia. Último inverno a gente teve bastante, né? Segunda pele. E esse inverno voltou. Eu tenho exatamente essa. O que a gente fez agora foi subir um pouco a gola. Porque vem uma vibe meio anos 90 e uma golinha alta agora pra esse inverno. Então a gente fez essa alteração. Mas é uma blusa que vai te servir em vários, vários, vários. Sim. Ai, que delícia esse tecido. Linda, né? É uma estampa, é uma textura. A câmera consegue pegar? É uma textura, ó. É uma textura. Olha. E ele fica bem soltinho, ó. Tem multimarcas, assim, tem outros estados, outras cidades. A gente tem duas praças que a gente tá abrindo agora. A gente deve tá em Brasília, em Goiânia, num curtíssimo espaço de tempo. Ai, que legal. O nosso trabalho é, além de fazer moda, dar consultoria, de fato, pras nossas clientes, né? Quando uma cliente entra aqui na PIL pra fazer a primeira conta, a gente faz quase que uma anamnese. Eu quero entender pra que contexto ela tá buscando aquela peça, como é o lifestyle dela. Até pra que eu possa depois passar pra ela, por WhatsApp, algumas dicas. O que chega também, o que é mais a cara dela. O que é a cara... Fazer uma coisa bem direcionada, um atendimento bem personalizado. Então, hoje, a gente não tem e-commerce. Assim, um pouco de medo de tornar uma moda de massa, quando, na verdade, o que a gente quer é dar atendimento, dar serviços, dar atenção, entender a necessidade da cliente, ajudar a cliente a pensar no look. Cada vez mais as mulheres têm partido pra um processo de tornar o guarda-roupa o quanto mais inteligente possível. Não dá mais pra ter um guarda-roupa com os cabidos apertados, onde você não consegue ver o que você tem dentro. É importante que você tenha uma peça que vai te atender em várias situações. Eu acho que esse é o contexto, esse é o plano de fundo um pouco da Pio. A gente quer que as mulheres tenham essa consciência e a gente quer ajudar as mulheres a estar sempre bem vestidas. A gente expõe pelo Instagram. Instagram é a nossa vitrine, nossa principal vitrine hoje. Pio Oliveira Brands. E a gente faz esse atendimento por WhatsApp e até pessoalmente. Então, você manda peça também, se a cliente solicitar lá de... A gente manda uma linha aqui pra região, a gente faz a venda pelo Instagram e despacha pro Brasil todo, a gente já fez venda pro exterior. E eu já fui atender um grupo de amigas, inclusive, na casa de uma das minhas clientes, pra fazer essa consultoria mais de perto. Foi uma experiência muito incrível. Que legal. A gente também faz isso. Muito orgulho. Tô muito feliz, amiga. Obrigada, porque ela é muito ocupada. Eu tô há mais ou menos uns dois anos tentando marcar essa conversa e entrevista. Você quer que eu diga agora pra todo mundo aquilo que eu te disse quando você chegou? Não. Ela veio quatro vezes a São Paulo. Mas eu... Ela foi almoçar, jantar... Não dá. Um restaurante que eu levei e ela se apaixonou e ela nunca me ligou. Não dá mais chão à toa, né? Restaurantes de São Paulo, se vocês quiserem patrocinar o nosso canal, a gente conta. Dá um like. Dá um like, curte, deixe seu comentário. Deixe sua dúvida de consultoria de moda, de beleza. Sua consultoria no amor, no afeto, né? Já? Já?